Lá vem o show, lá vem o Ronaldinho aí, tá maluco mexendo os caras dele? Lá vem o show, lá vem o Ronaldinho aí, tá maluco mexendo os caras, vem, 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 vem. Campeão da Libertadores, um moleque esculacha, 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 esculacha. Campeão da Libertadores, o moleque esculacha Esculacha, esculacha Campeão da Libertadores, o moleque esculacha Depois de um gol bonito, comemora com a peitada É o Jô, é o Ronaldinho, é o Jô, é o Ronaldinho É o Jô, é o Ronaldinho, o K9 tá cantando e essa vai ser gol de placa Depois de um gol bonito, comemora com a peitada É o Jô, é o Ronaldinho, é o Jô, é o Ronaldinho Um olha pro outro, então prepara, 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 prepara Depois de um gol bonito, comemora com a peitada É o Jô, é o Ronaldinho, os moleque esculacha É o Jô, é o Ronaldinho, é o Jô, é o Ronaldinho É o Jô, é o Ronaldinho, os moleque esculacha É o Jô, é o Ronaldinho, é o Jô, é o Ronaldinho É o Jô, é o Ronaldinho, os moleque esculacha Campeão da Libertadores, os moleque esculacha Depois de um gol bonito, comemora com a peitada É o Jô, é o Ronaldinho, é o Jô, é o Ronaldinho, é o Jô, é o Ronaldinho O K9 tá cantando e essa vai ser gol de placa Depois de um gol bonito, comemora com a peitada É o Jô, é o Ronaldinho, é o Jô, é o Ronaldinho Um olha pro outro, então prepara, 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 prepara Depois de um gol bonito, comemora com a peitada É o Jô, é o Ronaldinho, é o Jô, é o Ronaldinho, é o Jô, é o Ronaldinho Os moleque esculacha É o Jô, é o Ronaldinho, é o Jô, é o Ronaldinho É o Jô, é o Ronaldinho, os moleque esculacha Um olha pro outro, que já causa do mútuo Um é da seleção e o outro é o melhor do mundo Um olha pro outro, prepara, causa do mútuo Um é da seleção, o outro é o melhor do mundo Tá maluco mexer com os caras desse, meu irmão? É o Jô, é o Ronaldinho, é o Jô, é o Ronaldinho É o Jô, é o Ronaldinho, os moleque esculacha É o Jô, é o Ronaldinho, é o Jô, é o Ronaldinho É o Jô, é o Ronaldinho, os moleque esculacha Lançamento do Teteus, essa daqui eu sei que é brava Tá ligado?